Não! Oh! Eu ia passar! Fala galera, beleza? Trazendo vocês mais um vídeo de Geometry Dash Põe gente, tem fases que você não gosta, tem fases que você odeia tem fases que você nunca mais quer jogar na sua vida, pois é eu estava aqui, treinei pra caramba essa fase passei e meu ótimo gravou raiva, que raiva que eu estou vamos passar gente, vamos passar eu odeio muito rage nessa fase e é a fase que eu mais odeio nesse jogo a partir de hoje, eu pensava que eu odiava clunter funk, mas isso daqui já está 10 vezes pior o ódio que eu sinto nessa fase porque cara, além dela ser chata pra caramba, tem umas partes muito difíceis, olha é um saco é um saco, eu ainda perdi o todo o áudio da gravação então vamos lá gente, vocês viram aí essa fase é super rápida eu já estou até meio que peguei a prática espero que eu passe de primeira, de verdade porque, nossa eu passei tanto tempo passei aqui duas horas pra passar dela terceira tentativa de gravação já vamos lá, essa parte é concentração saco vamos lá gente, vamos lá vamos lá, que ó essa fase aqui eu já estou de saco cheio dela, é do peru, mano tinha passado, tinha passado passei e é pra fazer muito difícil cara é a que mais difícil eu achei até hoje muito difícil é muito difícil é muito difícil muito difícil vou passar, vou passar ó meu Deus, parte da bolinha vai gente, concentração não não eu ia passar saco bom, vamos lá galera, já quero pedir desculpa pra vocês pelo meu humor que ó, tá lá na puta que pariu ai argh nossa, eu odeio isso, odeio, odeio porque que eu peguei uma fase tão difícil na verdade eu passei né eu passei, comemorei tanto foi uma explosão de alegria ai, agora essa explosão de alegria de Essas e foi pra PQP, foi pra vala vamo lá, já veio será que faço, será? hummm, eu odeio isso vamo lá gente o meu Deus não o Ah, será que passa? Agora eu vou passar Não acredito, cara, passei, 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 passei Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado Depois de dar muitos rages Eu não inspirava pela minha faixa de áudio não ter gravado Sinceramente, fiquei muito puto mesmo Foram muito legais, sim No próximo episódio eu pretendo passar da Clubstep E também pretendo passar Não, pretendo passar da Clubstep Da Clubstep, não No próximo episódio eu pretendo pegar as moedas necessárias Para passar da Clubstep com vocês Mostrar os lugares, enfim E também, daqui a dois episódios Tentar passar da Clubstep Que é essa fase aqui, que é uma fase nível demônio Nunca vi nenhum youtuber passar de fase nível demônio Mas é difícil, vai Então gente, espero que vocês tenham gostado Por favor, desculpa aí pelo meu humor É que eu realmente fiquei muito pé da vida aí com o que aconteceu Então vou ficando por aqui Falou e fui, até o próximo vídeo Fui Falou e fui, até o próximo vídeo E aí